Fala galera, fala comigo, tá aqui pessoal, tá aqui o nono vídeo de leilão de carro de 2022. Lote número 13, empregão, Kombi 2009-2010, olha o pom-pom bem leilão, tá na passagem da Passarela, eu tenho uma oferta de 18 mil reais a oferta por enquanto, mandar um alô aqui a todos do YouTube, ó tem muita gente na área, Fábio Castro, Lurame, Fabiano Falcão, Marcos de Hoff, rei dos leilões Moura, leilões Baixada, ó o leilão descomplicado aqui gente fina, Paulo Baveloni, Paulo Júnior, Marcos Ridolfi, Rogério Chiquinho, Beto Mendes, Rael, tá todo mundo na área, Quality Cursos e Máquinas Selvagem, Samuel Santana, gente Divina, Antônio Tonho, 20 mil e 500 reais eu tenho por enquanto, 20 mil e 500, é o FMI mandando uma oferta, 20 mil e 500 eu tenho 21 mil, 21, 21, 21, 21, a oferta do Linca, e quem dá mais? 21 mil reais eu tenho online, 21 mil reais a oferta online por enquanto, é o lote número 13, Kombi 2009 e 2010 na passarela, dá pra ver a parte interna aí, meu Júnior, tá bonita, tá inteirinha, tá com os bancos traseiros aí, será que dá pra ver? Se não, mostra por dentro mesmo, 21 mil reais eu tenho por enquanto, é do Linca, 21 mil reais a oferta por enquanto, é o lote número 13 Kombi 2009 e 2010 em empregão, 21 mil reais a oferta por enquanto, ó, só tá com o banco traseiro, ó, 21 mil reais eu tenho, diga mais, é o lote 13 Kombi 2009 e 2010 e 500, 21 e 500, é o Arapinha, fala Arapinha, é esse Arapinha lá da Livreira, não, 21 e 500 eu tenho 22, 22 mil reais eu tenho gente fina, 22 mil reais eu tenho por enquanto é do Linca, 22 mil reais eu tenho 22 na Kombi e autorizou vendo, eu vou vender, do Linca, 22 mil reais a maior oferta, a maior oferta é online e se não mais eu vou vender, do Linca e duas e 22 mil reais e 500 agora, do Linca, 22 e 500 eu tenho online oferta, 22 e 500 eu tenho e vou vender, do Linca e duas, ninguém mais e 22 mil e 500 reais a maior oferta online, vendido, lote número 14, empregão, tá na passarela, up move, 15 e 16, é Santander vendendo, tá aí, lembrando que o IPVA 2022, você não paga nada, é o Santander quem paga, vem tudo pago, 28 mil reais eu tenho por enquanto, 28, 28 e 500 eu tenho 29, 29 mil reais a oferta, por enquanto 29 e 500, 29, 30 mil e 500, 31 mil, 31 mil reais a oferta online, 31 mil reais eu tenho por enquanto, 31 e 500, ainda mais, 31 e 500 eu tenho, alô Selvagem, muito bom voltar o presencial, também acho Selvagem, 32 mil reais eu tenho por enquanto, 32 e oferta, 32 eu tenho por enquanto, e quem ainda mais, 32, alô Wilson, imóveis Wilson, 32 eu tenho por enquanto, 32 eu tenho por enquanto, 32 e oferta, 32 mil reais eu tenho, é o lote da Turze, up move, 15 e 16, empregão, 32 mil reais eu tenho por enquanto, mostra o pneu de novo por favor, 32 eu tenho por enquanto, 32 e oferta, 32 mil reais a oferta por enquanto, aí ó, pneu meia-vida, já foi? 32 mil reais eu tenho, e quem ainda mais, 32 mil reais eu tenho, a oferta por enquanto, a oferta online, é o Michac de São Paulo mandando oferta, 32 mil reais eu tenho, e vou acudir como lance condicional, up move, 15 e 16, é, IPVA tudo pago, vai ser pago de acordo com a cota única, mas já vem pago pelo Banco Santander, 32 eu tenho por enquanto, e tô pegando o lance condicional do Luma, 32 mil reais, eu tenho por enquanto, 32, eu tenho mesa, 32 mil reais e 500, e do Gil, 32 e 500, eu tenho por enquanto, 32 e 500, 32 e 500 a oferta, e autorizou o vendo, eu vou vender, do Luma, 32 e 500 a oferta online, e três agora, 33 mil online, eu vou vender, do Luma, 33 mil reais, a maior oferta é online, e se não mais, eu vou vender, do Luma e duas, e 33 mil reais, se ninguém mais, 33, vendido, lote número 29, é o Mercedes-Benz Axler 2540S 2008, tá na tela, olha o caminhão, 105 mil reais eu tenho de oferta, por enquanto, o incremento é de 2 em 2 mil, 107, 9 agora, 109 mil reais, a oferta por enquanto, 111, 111, 13, 113 mil reais, eu tenho por enquanto, 113, que ainda mais, 113 mil reais, a maior oferta é 15, 17, 117 mil reais, eu tenho, é o lote número 29, Mercedes-Benz Axler 2540S 2008, 8, 121, 123 mil, 123 é do Translog, 125 mil reais, é do Scania de São Paulo, 127 mil reais, eu tenho por enquanto, de Jacutinga, 127 mil reais, a oferta por enquanto, e quem dá mais, é o lote número 29, Mercedes-Benz Axler 2540S 2008, 8, 127 mil reais, a maior oferta por enquanto, 127, 127 mil reais, eu tenho por enquanto, de Jacutinga, 127 mil reais, eu tenho, trocado bonito, filé Axler 2540S em leilão, é o lote número 29, 127 mil reais, eu tenho do Translog de Jacutinga, 127 mil reais, a oferta, e quem dá mais, 127 mil reais, eu tenho por enquanto, 127, e tô pegando o lance condicional, do Luma, 127 mil reais, a maior oferta por enquanto, é online, e se não mais, é condicional, do L2, e 127 mil, se ninguém mais, 127, online, a maior oferta, é condicional, lote número 50, Ford KS 1.5, 14 e 15, é empregão, tá na passarela, 21 mil e 800 reais, eu tenho por enquanto, é o Firefox, 22 mil reais, eu tenho por enquanto, 22, 22 mil reais, a maior oferta, e quem dá mais, 22, eu tenho, 22 e 2 e 4, 22 e 4 e 6 agora, 22 e 6 e 8, 22 e 8, a oferta por enquanto, 4 porteira, Ford KS, 14 e 15, 23 e 4, 23 e 4, o Santos, eu tenho 23 e 6, 23 e 6, o Santos, eu tenho, 23 e 8, 23 e 8, o Santos, eu tenho, 20, obrigado, 24 e 2, 24 e 2, a oferta por enquanto, 24 e 2, 24 e 2, eu tenho, e quem dá mais, e 4, 24 e 4, o Santos, a maior oferta por enquanto, e 6 e 8, 24 e 8, o Santos, eu tenho por enquanto, 24 e 8, 24, 25 mil, 25 mil reais, eu tenho por enquanto, é o Cássio de Goiânia, 25 e a oferta por enquanto, no Ford KS, e 200, 25 e 2, eu tenho, 25 e 2, a oferta por enquanto, é condicional do Luma, 25 e 2, eu tenho, 25 e 4, do Luma, 25 e 4, o Santos, eu tenho por enquanto, é de Marília, 25 e 4, eu tenho de oferta por enquanto, 25 e 4, 25 e 4, autores, eu vendo, 25 e 6, eu vou vender, 25 e 8, quem é? 25 e 8, o Santos, eu tenho na plateia, 26 e 2, é online, e vou vender, do Luma, 26 e 204, também online, do Luma, 26 e 400, oferta e 6, também online, do Luma, 26 e 6, eu tenho online, a oferta por enquanto, 26 e 8, do Luma, 27 mil, uma, 27 mil reais e 200, uma, 27 e 2, é oferta por enquanto, 27 e 2, e se não mais, eu vou vender, online, 12 e 2, e 4 e 6, agora, do Luma, 27 e 600, eu tenho por enquanto, e do Gil, 27 e 6, é online, eu vou vender, 12 e 2, e 27 mil e 8, 27 e 8, é online agora, 28 e 8, entrou online, vou vender, e 200 também online, 28 e 2, eu vou vender, uma, 28 e 2, a oferta online por enquanto, 28 e 2, e se não mais, eu vou vender, online, 12 e 2, não mais, e 4, do Luma, 28 e 6, é plateia, 28 e 6, eu tenho e vou vender, do Luma, 28 e 600, eu tenho plateia, oferta por enquanto, 28 e 6, e se não mais, eu vou vender, 12 e 2, e 28 mil e 600 reais, plateia, vendido. Lote número 51, na tela, Sandero, 13 e 14, empregão, tá na passarela, eu tenho uma oferta de 23 mil e 200 reais, eu tenho por enquanto, 23 e 2, 23 e 200, é oferta por enquanto, 23 e 2, e que ainda mais, 23 e 200, eu tenho, é o lote número 51, Sandero, 13 e 14, 23 mil e 200 reais, é do Luma, 23 e 4, 23 e 4, é no boné, 23 e 4, é oferta por enquanto, 23 e 4, é o lote 51, Sandero, 13 e 14, e 6, 23 e 600, eu tenho 23 e 6, e tá meio fraco de pneu, mas de lá até bonito, ó, tem um negocinho aqui na lateral, do lado direito, 23 e 8, é online, 23 e 8, o Sandero, eu tenho online, 24 mil também online, 24 mil reais, eu tenho online, por enquanto, do Altimar Aires, 24 mil reais, eu tenho online, oferta, e autorizou o rendo, e 200 online, eu vou vender, do Luma, IPVA pago, 24 e 2, a oferta é online, e se não mais, eu vou vender, do Luma, 24 e 4, eu tenho online, oferta por enquanto, 24 e 6, do Luma, 24 e 6, 200, eu tenho 24 e 6, eu vou vender, do Luma, 25 mil reais, é oferta por enquanto, 25, e se não mais, eu vou vender, do Luma e 2, e 25 mil online, e mais, 25, vendido. Tchau, tchau.